Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo pessoal, vamos jogar uma hack aí. Metal Slug. Versão de Mega Drive. Provavelmente feito por um fã. Tava perambulando aí na internet e acabei encontrando... Essa hack aqui. Nesse exato momento. Então não tenho muitas informações sobre ela, mas o que eu pude perceber aqui... Trata-se de um projeto feito por fã. Logicamente, né? E a gente vai experimentar ela. Pra ver como é que tá aqui. Vou jogar um pouquinho aí pra ver qual é dessa hack aqui. A Mega Drive. Pelo que eu... Tive lendo ali na página do desenvolvedor. Aparentemente dá pra rodar no Mega Drive. Quem tem um videogame mesmo, né? Vai conseguir rodar. Só não sei como que... O procedimento pra fazer isso aqui... Não sei se é através de um Ever Drive. Como a gente tem no Super Nintendo, né? Não sei se no Mega Drive tem isso. Mas imagino que tenha. Já não sei dizer com certeza pra vocês. Mas imagino que se tem pro Super Nintendo também deve ter pro Mega Drive. O Nintendo 64, inclusive, também tem. E outra coisa também. Ela não está ainda totalmente completa. Ela está em modo demo ainda. Eu imagino que... O gameplay não vai muito longe. Vamos ver aqui até onde vai. Se a gente consegue finalizar nesse vídeo mesmo. Ou se... É... Vai precisar aí de uma segunda ou terceira parte. Vai precisar aí de uma segunda ou terceira parte. Tem alguma coisa pra cá que está me pedindo pra eu voltar. Por que será que ele está? Esqueci alguma coisa que ele está mandando eu voltar pra trás. Ah, tá. Tem um carinha aqui que eu não... Eu não me verei ele. Ah. 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 Ah, não. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita, fui! É isso aí, galera. Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo.